O CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, é um documento de porte obrigatório para os condutores em todo o país. A cobrança em 2024 para os veículos com placas finais 1, 2 e 3 começa a partir de domingo, 1º de setembro. Que dirigir ou pilotar requer muita atenção. Isso não é novidade. Os cuidados do condutor começam com o carro parado e desligado. Um dos documentos de porte obrigatório é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Para a emissão do documento, o dono do carro ou moto precisa pagar as taxas de licenciamento, eventuais multas e atender o recall, que são chamadas das concessionárias para regularização em detalhes de fabricação do veículo. Este documento, que comprova que o veículo está regularizado e autorizado a circular, é renovado anualmente. Até o próximo sábado, fiscalizações são realizadas para conferir o documento de competência 2023. Mas para os veículos com placas finais 1, 2 e 3, o documento de 2024 passará a ser cobrado no domingo, 1º de setembro. O tenente faz o alerta detalhando algumas situações que podem fazer com que o certificado não seja emitido, como, por exemplo, fraudes em pagamento da taxa de licenciamento. Se existia alguma multa ou outro tipo de pendência administrativa no seu veículo, ele não vai ser licenciado. No começo do ano, nós tivemos algumas fraudes relacionadas a links de pagamento de IPVA. Nós temos também situações de pessoas que mudaram de endereço, mudaram características de veículos, até também desobedeceram a ordem de recall, que é quando você tem que fazer alguma manutenção pelo fabricante do veículo. Essas são situações que inviabilizam o exercício 2024. Então é muito importante que o cidadão, o proprietário de veículo, o condutor faça a auto-leitura dessa documentação e verifique se o veículo dele está realmente com o exercício 2024. E percebendo que não está com o exercício 2024, procurar uma agência do DETRAN, procurar uma autoridade policial para receber orientação de como regularizar a situação antes de colocar o veículo na via pública. O CRLV pode ser gerado em formato digital por aplicativos, mas o condutor pode optar por imprimir o documento. Os condutores dos veículos com placas final 1, 2 e 3 têm apenas esta semana para regularizar a situação do veículo. Ou a partir de domingo, a melhor escolha é deixar o veículo dentro da garagem. Ser abordado com a documentação desvortalizada pode doer no bolso do condutor, além de outros transtornos, como esclarece o militar. Se infelizmente ele for abordado em uma operação blitz ou se envolvendo em um acidente na qual você tem que apresentar o documento, e percebendo que esse veículo não está licenciado, você pode sofrer a sanção administrativa de remoção do veículo. Aí você vai perder o seu meio de locomoção, vai perder uma ferramenta de trabalho. E não é esse o nosso desejo. A nossa percepção social do trânsito é que as blitz, as operações, seja um momento de descontração, um momento de interatividade, onde a polícia militar oferece segurança pública por meio da presença da autoridade policial de trânsito, viabilizando segurança e tornando o seu dia mais seguro.